Boa noite, minha, linda minha. Obrigada por sempre estar conosco. Bora lá convidar a nossa querida Rosana para participar. Aí a gente já começa, que o tempo é rapidinho. Quando a gente pensa, já acabou essa uma hora. Cheguei! Aí! Boa noite! Boa noite, Rosinha, minha linda. Tudo bem aí? Tudo bem, Rui. E você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em ordem. Vou apagar essa luta aqui para não ficar... Primeiro encontro do ano. Feliz ano novo para todo mundo. Um ano abençoado, com muita paz, com muita saúde, com muitas coisas boas. Com muitas metas a serem cumpridas, né? Metas a serem cumpridas. Desafios alcançados. Não é? E que a gente possa, na medida do possível e na medida em que vocês queiram, estar aqui semeando um pouquinho do bem e do amor e das coisas boas que só o ser humano pode proporcionar para esse planeta meio amalucado. Né, Rô? Sim! Planeta doido. Eu queria começar a live hoje, Rô. Diga! Lendo uma passagem bíblica. Apesar da gente não ter nenhum foco religioso, nada disso. Queria ler uma passagem bíblica. Porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E eu peguei a... E assim, é Mateus, tá em Mateus 5, versículo 15. Ninguém se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Eu achei essa passagem bíblica muito pertinente, né? Ao que a gente tem feito, que é pegar o que a gente sabe, o que a gente conhece, não que a gente tenha a palavra final e nem que o que a gente faz é mais pura expressão da verdade, mas é pelo menos a gente estar buscando a melhor informação possível para poder compartilhar aquilo que a gente sabe com quem está disposto a ouvir. Porque não é todo mundo, né? Que está disposto a receber a informação. Eu achei essa passagem bíblica sensacional para hoje, né? E para todas as lives que a gente tem feito, porque é o que a gente está buscando. É distribuir, não essa luz que Jesus tinha, mas pelo menos é o nosso talento, que é o poder falar e compartilhar. Eu vejo essa passagem muito, realmente veio muito a calhar com o nosso tema de hoje, porque nós somos luz, eu acredito nisso. E como já dissemos aqui algumas vezes, não existe, pelo menos eu não creio numa verdade absoluta, eu creio que cada um de nós tem as nossas convicções. E é sempre bom ouvir a convicção do outro, porque a gente só cresce. A gente pode aprender, a gente pode evoluir, a gente pode deletar por acreditar que no mínimo naquele momento não acrescenta. Mas nós somos todos luz. E muitas vezes nós somos luz apagada, escondida embaixo da mesa, escondida nos nossos medos, nas nossas inseguranças, escondida em relações que nos oprimem, que deixam a nossa identidade, assim, diminuída, né, porque muitas vezes você, para ficar perto de algumas pessoas, às vezes você precisa diminuir o seu brilho, né, porque a pessoa tem medo de te perder, ou você tem medo de perder a pessoa. Então a gente tem trazido elementos para que a gente possa crer que temos uma individualidade e temos que buscar esse autoconhecimento para justamente ter esse propósito de vida que tanto tem se falado, principalmente na pandemia. A gente pode anotar vários vocabulários que vieram à tona com a pandemia, que todo mundo está falando massivamente, e aí acaba perdendo o sentido, porque a gente ouve tanto, de uma maneira muito vazia, muito vaga, e a gente acaba não acreditando. É, vulgar, né, quase vulgar, né? Isso, e a gente acaba não dando a devida atenção a isso, né? Propósito sempre existe, a nossa existência é um propósito, e aí chega uma hora na vida que a gente tem, a gente pode questionar, né, o que eu estou fazendo aqui? Então, para a gente começar, eu queria perguntar, quem aí fez uma listinha de coisas a serem feitas, a serem construídas e conquistadas no ano de 2021? É, aquela listinha de desejos, aquele, ah, quero emagrecer, quero parar de fumar, quero, assim, parar de fumar, eu quero parar de julgar as pessoas, eu quero trocar de emprego, eu quero melhorar o meu salário, enfim, a gente tem esse hábito de estabelecer alguns, eu vejo como desafios, né? Que não é ruim, né, na verdade? Não é ruim e nem é obrigatório, e nem é obrigatório, eu não preciso ter metas estabelecidas para viver uma vida plena, serena e ter o meu propósito. É que, muitas vezes, cada um lida com o aprendizado e com o direcionamento de vida de maneiras diferentes. Então, há aqueles que são visuais, aqueles que são auditivos, aqueles que são anestésicos, aqueles que têm de, vêm na lista, um compromisso consigo mesmo, sabe? De conseguir algumas coisas na vida. Mas, eu falei dessa lista justamente porque quando eu faço uma lista, eu coloco nessa lista ou os meus sonhos, ou os meus objetivos, sonhos, né? Sonho é tudo o que eu quero, mas não tem prazo para acontecer, não tem estratégia para acontecer. Ou seja, eu simplesmente jogo para o universo. Então, eu acabo não me responsabilizando pela realização dele. Parece que o universo vai tomar conta dos meus sonhos. É diferente de quando eu pego alguma coisa que eu quero de verdade e estabeleço. Até tal dia, eu quero que isso aconteça. E o que eu vou fazer para que tal coisa aconteça? Qual é a estratégia, né? É estratégia, né? qual é? Não adianta eu colocar na primeira página da agenda tudo o que eu quero porque eu não volto para a primeira página da agenda. Então, eu preciso acompanhar os meus desejos, as minhas querências, as minhas metas, os meus objetivos. E, normalmente, eles são mais voltados para o material. Porque a gente vive numa sociedade que alia o sucesso, o êxito, ao que você conquista materialmente. Um bom emprego, um bom carro, uma casa boa, viagens internacionais, né? Então, a gente acaba se prendendo a essas questões. E, quando a gente fala de propósito, a gente parte para algo mais grandioso no sentido de sair de mim e levar para o outro o que é intangível. Que é o que eu sei fazer de melhor, o que eu amo fazer, o que me realiza, qual o talento que eu tenho e que pode impactar positivamente na vida do outro. É diferente de objetivo. O objetivo vai impactar a mim, vai me realizar. Isso é bom. Aliás, tudo é bom. A gente pode escolher viver da melhor maneira para nós. Não está certo, não está errado. O propósito tem a ver com entrar no flow, uma palavrinha em inglês que significa fluidez, que é quando você não vê a hora passar, quando você não está olhando o relógio. Porque quando você está fazendo uma coisa de propósito, de propósito, de propósito. A Fafal, não sei se a Fafal está aí, mas a Fafal até colocou. De propósito, eu vou assistir a live. Eu acho que a Fafal está aí sim. Muito legal a brincadeira de palavras dela, porque é bem isso mesmo. Quando você está fazendo, quando você está no propósito, realizando uma tarefa, seja ela que vai te dar um retorno financeiro ou não, a gente não está falando de financeiro, nós estamos falando de realização de alguma coisa. Realização. Você não vê o tempo passar. Você fala, nossa, já foi. Por exemplo, às vezes todo mundo aqui, quem gosta de ler, principalmente quem gosta de ler, que pega uma leitura e se perde na leitura. Lê aquilo, quando vai ver, nossa, eu fiquei o dia inteiro aqui e não veio passar. Por quê? Porque estava no fluxo, estava no flow da leitura. Então, o propósito... Viajando naquilo. Viajando naquilo. Flutuando. Mas então, como é que a gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa e a gente está no nosso propósito? Qual é o indicador? O indicador é exatamente quando a gente faz e não vê o tempo passar e a gente não quer parar de fazer. A gente quer continuar fazendo. A minha está aí? A minha está aí? A minha está aqui? A minha não vai deixar mentir. O Maurício, quando está no palco tocando, ele não quer parar de tocar. O cara... Não, mais uma. Mais uma. Ele não quer sair do palco. Por quê? Porque ele está no flow. Ele quer tocar. Porque aquilo é o talento, é o que ele gosta de fazer. A minha... Oi, Mi. Então, boa noite, pessoal que está aí, que eu não dei boa noite, eu acho, né? Mas desculpa aí, mas é o nervosismo do começo da live. Boa noite, obrigada, viu? A todo mundo aí que está presente. Eu vi que a mídia também está aí. A mídia que fala que eu não deixo você falar, que eu fico te cortando. Falei que agora não ia acontecer isso, que você ia me chamar. Você ia me chamar e pronto. A gente se empolga. Aí você me cortava. A gente se empolga. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? A minha pergunta é, o que a gente deve fazer? Porque todo mundo fica, ah, eu não sei como é propósito. Como é que eu faço isso? É fácil achar o propósito? Enfim. Então, como é que o começo disso? Então, a gente já disse que o propósito, a gente já falou que o propósito é quando você faz aquilo que você não vê a hora passar, que você faz aquilo com uma paixão enorme. Mas como é que a gente descobre? O propósito é o que dá sentido à nossa vida. Essa é a informação principal. Então, o que é o propósito? É algo que eu realizo e que dá sentido à minha vida. Se a gente pensar, o nosso maior tesouro é a pessoa que nós construímos. Então, eu sou construída a partir das minhas vivências, das minhas experiências de vida. E a gente acaba perdendo a lucidez da importância de tudo que acontece na nossa vida. E na medida em que as coisas acontecem na nossa vida, ela vai agregando valor à nossa bagagem de conhecimento. Então, eu tenho talentos que são natos, eu tenho coisas que eu vou aprendendo no decorrer da vida, eu tenho coisas que eu aprendo academicamente, eu tenho coisas que eu aprendo durante a minha vida, na minha caminhada, nos meus tombos, nas minhas vitórias. Então, essa pessoa que eu sou é que vai me dar combustível para eu encontrar o meu propósito. A gente tem partido o princípio de que ninguém vai morrer se não encontrar o propósito. Isso não é obrigação de ninguém, não tem uma data para acontecer. O que a gente tem de entender é que é muito bom ter propósito. É muito bom ter uma vida, viver uma vida quando você já encontrou o seu propósito. Porque ela não te cansa. A pessoa que tem propósito, ela tem vivacidade, ela tem entusiasmo, ela tem direcionamento, ela tem disciplina, ela faz tudo com os olhos brilhando. Ela faz tudo em flow. Porque ela vai tirar o melhor que ela tem dela para dar para o outro. Porque a gente está aqui no planeta, a gente fica o tempo todo recebendo, recebendo, sugando, consumindo. A gente consome ar, água, amigo, amizade, amor e consome tudo. Chega uma hora na vida que você tem que dar, se doar, deixar o ego de lado e pensar no outro. Então, quando eu começo a pensar, poxa vida, eu estou vivendo uma vida sem propósito, eu começo a buscar em mim o que eu posso fazer para dar significado à minha vida. Porque o propósito nada mais é do que você dar um significado à sua vida. Eu vim aqui para quê? Qual é? Por isso que muita gente confunde o propósito com missão. Qual é a minha missão? O nome é o que menos importa, gente. O importante é você entender que quando eu não estiver mais aqui, de que forma eu serei lembrada. Qual vai ser o meu legado, né? Qual vai ser o meu legado? Sabe? O que eu estou deixando para esse mundo? Eu estou inspirando alguém a melhorar? Eu estou pronunciando palavras que levam o outro adiante, para cima, para melhorar, para mudar o mundo? Eu estava comentando com você que muitas pessoas me questionam. Você acredita na humanidade? Você acredita no ser humano? Eu acredito mesmo. Eu acredito que tem muito mais gente boa do que ruim, que existe muito mais amor que ódio. é que a gente tem mania de dar valor ao que é menos, ao que é menor. Então, a partir do momento que você se responsabiliza por isso, você fala, eu posso mudar a vida do outro. É, e a mídia... Com palavras... A mídia, não a mídia, minha amiga, mas a mídia... A mídia é televisão. A mídia é televisão e tal. Meio que favorece, fortalece essa conversa do ruim, né? A conversa do menos. Então, a gente... O que a gente vê na televisão? O que a gente vê nos jornais? O que a gente abre aí o YouTube? Enfim, é... O próprio Instagram? É só desgraça. É só coisa ruim que aconteceu. E assim, se você pegar na proporção em população mundial e fizer, olha, quantos acontecimentos ruins eles estão noticiando? E os bons que ninguém noticia? Que provavelmente é muito maior. Mas acho que não sei. É uma coisa louca que não dá ibope, não dá retorno. Então, não... E na verdade, o mundo muda a partir do nosso olhar, da nossa conduta. Porque nós também não. Eu falei outro dia, até me emocionei. O quanto eu recebo de manifestações de amor e o quanto sou grata por isso. A maioria de nós lamenta o erro. Vai lembrar da pessoa que puxou o tapete, mas não lembra de agradecer a pessoa que te fez um elogio. Que mandou um... Que estendeu a mão. Exato. Exatamente. Que louca, muito louco. É um modo de nome se durante a vida você tem mais pessoas ruins à sua volta do que boas. mas a gente atrai... Mas me diz uma coisa. Você acha que essa situação... Eu tenho de pensar que informação eu estou mandando para o mundo. Porque eu tenho responsabilidade sobre isso. Por isso que a gente volta a falar quem sou eu. O autoconhecimento é a base da felicidade, gente. Enquanto eu não olhar para mim e ter certeza de que a minha vida está valendo a pena, que eu tenho muito a fazer pelas pessoas, embora eu sofra, 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 o sofrimento não é o mote da vida. O sofrimento não é a razão da vida. É só um impulso para a gente passar para o próximo degrau. É uma parte dolorosa. É uma parte dolorosa. Porque a gente sofre perdendo emprego, perdendo ente querido, perdendo um monte de coisas. Só que a gente também tem um monte de gente à nossa volta que está nutrindo a gente de amor, de alegria, torcendo pela gente, torcendo pela sua saúde, torcendo pela sua vida de abundância, sabe? Então a gente tem que começar por nós. E você acha que, por exemplo, essa situação é porque falta propósito para a gente, por exemplo. Então quando eu estou olhando para esse lugar menos, menor, esse lugar da dor, olhando para o sofrimento, ele tem essa participação de que eu, eu, nós, não ainda conseguimos achar nosso propósito? Então, eu acho que o propósito, ele tem como razão e como essência mudar o mundo à nossa volta. Porque você não vai ter um propósito negativo. O seu propósito sempre vai ser de mudar a vida do outro, de impactar positivamente a vida do outro. Então o que me preocupa mais é a estagnação do que a revolta. Sabe? Porque é muito fácil você se esconder dentro da sua casa com muros altos, com arma, com o que quer que seja, e se sentir protegido, não sendo mais livre, não participando do mundo porque você tem a sua casa, você tem o seu portão, você tem o seu carro blindado. Por que não mudar? Só que você não está livre, né? Mudar a situação. É ilusório, é. Sabe? Então você vai viver contigo, com o seu núcleo pequeno, você tem um mundo para explorar. Então o propósito, se cada um de nós descobrirmos o nosso propósito de vida no tempo nosso, a gente tem que se preocupar mais em curtir a caminhada em direção ao propósito do que ficar enchendo o cérebro qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Porque se você enche o cérebro de dúvida, exatamente, o propósito vai vir pessoas num momento em que você está tomando banho, ouvindo uma música, batendo um papo no bar com um amigo querido, ele vem de repente. Não existe um momento em que você vai dizer, olha, eu vou sentar aqui hoje, eu não saio daqui sem traçar o meu propósito. Porque ele vai começar em mim. A Alcione colocou, não existe propósito sem olhar para o outro. Sim, é o que a gente tem falado, né, da inteligência emocional, que é a inteligência pessoal, né, que vai para inteligência emocional. Interpessoal e interpessoal. Interpessoal, mas primeiro você só é capaz de olhar para o outro quando você olhou para si. Exato. Não dá. Eu só dou para o outro o que eu tenho. O que eu tenho. Eu só dou para o outro o que eu tenho. Porque é muito legal essa coisa de a gente olhar para o outro, eu acho fantástico, a gente tem, né, mas se a gente não souber quem somos nós, o que nós gostamos, o que me faz bem, o que me faz mal. O que eu posso oferecer. Só assim eu posso oferecer. E assim, só assim eu posso olhar para o outro e entender também que o outro tem as mesmas dificuldades que eu tenho, tem os mesmos defeitos que eu tenho. Porque o outro também passa pelas mesmas coisas, passa pelos mesmos medos, pelas mesmas frustrações, enfim. O outro também, de formas diferentes, mas ele passa igual. Mas eu só vou enxergar nele se eu enxergar em mim. Porque se não é possível. E o outro tem o tempo dele. Ele tem o entendimento de mundo dele. Porque é muito fácil olhar o mundo do outro com os meus olhos, com o meu histórico. Eu tenho um histórico único. Eu sou um indivíduo. Por isso que o autoconhecimento, a gente tem falado aqui nas quatro lives o quanto ele é importante. Porque eu preciso achar em mim o que exala, o que sobra de coisa boa. E entender esse outro, o mundo precisa do quê? As pessoas precisam do quê? Se eu tenho isso, está na hora de dar. Eu posso até ganhar dinheiro com isso, gente. Sabe? Se você pensar numa empresa, a empresa vive um processo de humanização. Se a gente pensar que antes éramos empregados, depois funcionários, depois parceiros, colaboradores. E hoje, colaboradores parceiros. A Disney chama o funcionário de elenco. Ou seja, a empresa está entendendo que o funcionário é um ser humano. O departamento pessoal virou recursos humanos. Então, se o princípio básico de uma organização é ganhar dinheiro, é maravilhoso. Agora, se ele ganhar dinheiro e puder impactar na sociedade, é extraordinário. É disso que a gente está falando. E aí, a gente tem exemplos, né? A gente tem Bill Gates. O que o Bill Gates fez? Ele impactou quando ele lança o computador para residencial, para que cada um tem o seu, o laptop e tal, porque antes as máquinas só ficavam lá pelas imensas computadores. Eu sou dessa época, não vou falar a minha idade, mas eu sou dessa época, eu trabalhava naqueles computadores imensos, que era uma sala super refrigerada, tal, para o computador trabalhar e de repente cada um de nós recebeu, começou a ter o computador. No começo era caro, depois foi barateando, tal. mas ele impactou de forma positiva, claro que as pessoas usam depois a ferramenta, talvez de forma errada, mas aí é escolha, mas ele impactou na vida de todo mundo quando ele possibilitou que nós tivéssemos o nosso computador. E o que ele fez com isso? Ele não só impactou a nossa vida, porque a gente, profissionalmente, a gente conseguiu desenvolver outras habilidades, outras competências, e com toda aquela grana que ele ganhou, ficou no bolso dele? Não. O cara, eu acho que é um dos caras que mais obras de caridade faz hoje. Impacta de outras formas, ele continua impactando a vida das pessoas. Sim. E é sensacional isso. Então você escolhe. É, é muito louco, o propósito dele é sensacional. Se for para ganhar dinheiro, que legal. Se for para ganhar dinheiro para fazer bem para a sociedade. Voltou. Em tudo que é muito material, e agora a gente tem uma revisitação, sabe? Uma busca de, eu sou um ser humano, eu tenho minhas experiências, eu tenho meus talentos, e tem coisas que transbordam em mim que podem impactar na vida do outro. Então para que eu vou estagnar algo que eu tenho e exagero, botar o candeeiro embaixo da mesa, como você falou, se eu posso expandir para as pessoas, se eu posso mudar a vida das pessoas? Porque de verdade, o corpo, o corpo vira cinza. O que a gente deixa são os pensamentos e as palavras ditas. Olha a nossa responsabilidade, as nossas ideias. E compartilha mesmo. O que eu estou fazendo para que esse mundo melhore, em lugar de estar reclamando que só tem bandido, que só a gente, o mundo está cruel, está violento. Mas gente, a resistência está na felicidade. A resistência não está no ódio. Se todos nós partirmos do pressuposto de quando eu estou feliz, eu não faço mal para ninguém, amém. Então é muito fácil achar que o mundo não deu certo, que cada um tem de morar no seu quadrado e tirar a sua responsabilidade e fingir que vive. Porque se você viver trancafiado na sua casa, sem receber amigos, com medo de sair na rua, com o conhecimento que você assambarcou durante a vida, que não serve de nada, é uma vida que, quando você ouve a música dos Fantásticos, você tem vontade de se matar. Porque o trabalho não satisfaz os amigos. Exato. Os amigos não se satisfazem. A vida profissional é. A vida profissional não se satisfaz. Pergunta para a galera. Como é que eles acordam de manhã? Na segunda-feira. Como é que eles acordam? Na segunda? Ou qualquer dia da semana é que droga, já amanheceu o dia? Ô, puta, que legal, amanheceu o dia. Nossa, olha que som maravilhoso. Como é que vocês acordam todos os dias de manhã? Que legal, eu acordei. Ou que droga, eu acordei, eu tenho que trabalhar. Então. Não é muito triste? Não é muito triste, Ninguém vai responder se você está com vergonha? Pode participar aí. Eu já acordei muito, gente. Eu já acordei muito reclamando. Ai, que droga. A gente está falando isso, nós estamos falando isso, pessoas, não como crítica, mas porque a gente tem de aprender a ler o que a vida nos coloca. Então, quando você já não está mais morto... Eu estou falando porque eu sei como é que funciona, porque eu vivi isso. Exato. Exato. Então, a gente alerta no sentido de que se a minha motivação zerou, eu preciso mudar alguma coisa. Não é chutar a porta, reclamar. Porque assim, gente, motivação é um motivo para agir. Que normalmente é externo, é um estímulo externo. Automotivação é o teu motivo para agir. O que te faz agir? O que te faz viver com intensidade? O que te faz mudar o curso da sua vida? O que te faz aprender, melhorar? O que te faz crescer? Ou você já bastou? Porque se você está feliz, plena, satisfeita com a sua vida, você já bastou, valeu. É o que nós falamos no início. Tudo você pode... Ou seja, está no seu propósito. Você assumiu as consequências... Você está fazendo o propósito. A gente está com delay, eu acho. Então, dificilmente uma pessoa que se sente... Na verdade, eu estou falando se a pessoa se sente plena no sentido de que ela não precisa de mais nada para viver, é uma escolha dela. Agora, se ela escolhe, olha, a partir de hoje eu vou pensar mais no meu propósito. Eu não preciso me escravizar para achar o propósito. Eu tenho de entender que uma vida com propósito é uma vida mais feliz, é uma vida mais produtiva, é uma vida que impacta no outro. E quem faz qualquer ação que beneficia o outro sempre é mais feliz do que quem recebeu. Sempre. Sim, sempre. Né? Então, é uma corrente muito inteligente. Exato. Né? Então, quando eu descubro esse propósito e eu entendo que o que transborda em mim pode impactar no outro, eu me torno uma pessoa mais leve, mais realizada, mais feliz. E se eu estou movendo a vida de uma pessoa, tem dúvida. Quem tem propósito vive mais. Tem mais longevidade. Longevidade, né? Os japoneses falam isso, né? Falam isso, é. Tem um livro... É lógico. Como é que chama o livro? Esqueci o nome do livro. Não sei onde eu preciso. É Ikigai, não é? Ikigai. 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 Que o propósito, ele possui... Não só o propósito, é uma ação conjunta, né? Mas que ele promove a longevidade. E aí eles têm lá em Okigawa, eu não lembro o nome, é uma ilha no Japão, que são onde tem uma comunidade de pessoas idosas, mas pessoas long... Long... Professora? Longevas. Como é que é? Longíguas? Longevas. 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 E é pessoas acima de 100 anos. E são pessoas que trabalham, continuam trabalhando, porque a aposentadoria para eles é diferente da nossa, né? A nossa aqui aposentou, pronto, agora eu vou viver. Oi? Né? Para eles, não. É isso mesmo. Aposentou, eles continuam trabalhando, continuam fazendo o que gostam, e tem lá 100, 110, 112 anos com saúde. Com saúde. E lucidez. E é uma pesquisa que diz que as pessoas que têm propósito, que vivem a vida com propósito, elas têm mais longevidade do que pessoas que têm saúde plena, mas que não têm propósito. Mesmo a pessoa sendo saudável, ela morre antes. Se ela não tiver propósito. Porque ela entra na síndrome da vida vazia. Porque uma vida sem propósito é aquela vida que eu trabalho, eu tenho um salário, eu tenho um emprego, eu preciso manter o emprego, aí para eu melhorar um pouquinho, eu mudo de emprego, aí eu tenho um salário, um salário maior. E eu entro num círculo vicioso que, na verdade, eu me realizo de uma maneira pequena, né? E não plena. Financeira, né? Você se realiza financeiramente, mas você não é feliz. Você tem um... Exatamente. Uma pseudo felicidade. Uma pseudo felicidade. Por isso que... Por isso que tanta gente, tantos profissionais, tantos coaches, tantos mentores, começaram a falar de propósito. Porque, gente, tudo caminha muito paralelamente, é tudo muito... O universo, ele conspira de tal maneira que se você pensar, está todo mundo falando em propósito, o propósito te realiza, você impacta a vida do outro, o outro, por conseguinte, é mais feliz, é mais realizado, ele vai impactar na vida do outro, é uma corrente. Por outro lado, a medicina está falando que a felicidade, o bem-estar, a calmaria, te dá mais saúde, que muitas das doenças são casaldas pelo estresse, pela tristeza, pela raiva, pela culpa, né? Então, está tudo caminhando. Está tudo caminhando. Está tudo caminhando. É o grande bicho papão, né? Vilão. É o grande vilão da história toda. E quando é que você tem estresse? Quando você vai trabalhar? Por que o propósito é importante? Tudo bem se você não quiser ter, mas por que o propósito é importante? Porque ele te ajuda no caminho mais tranquilo e você não sofre de estresse. Você não fica com raiva, você não tem... Porque tudo que você está fazendo está fluindo. Então, você não vai ter estresse, você não vai ter problema de saúde. Exatamente. E a gente, tudo que a gente tem conversado, todas as nossas lives, é muito louco, porque cada hora foi um assunto e a gente sempre vai o funil, né? Vai para o funil. Eles estão. Eles estão todos interligados e vai para o funil. E vai para o funil do conhecimento. Gente, as pessoas que estão aqui estão falando de um tema que é muito interessante. Elas estão falando do quanto elas são gratas. A gratidão, são os comentários que já passaram, a gratidão, ela também causa esse bem-estar, como nós falamos na live anterior, quando você é grato pelo ar que você respira, por acordar pela manhã, por contribuir para com as pessoas. Isso tudo gera um bem-estar muito grande, não é? E nos distancia cada vez mais do estresse e da tal da ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado. Pensamento acelerado. É tudo muito rápido, né? A gente tem muito estímulo, né? É muito estímulo. É muito estímulo e a gente não seleciona. Eu não sei se vocês perceberam, não sei se, mas acho que é o meu, está toda hora tocando a campainha aqui. Eu acho que provavelmente é o meu zap zap. E eu, tipo, deixa o zap zap tocar. Eu estou em outro lugar aqui. O meu foco é esse. É que eu esqueci de tirar a musiquinha. Mas é uma das coisas, né, da gente, quando você falou do ao propósito vai vir na hora do ócio criativo. Vamos colocar assim. Quando você não está fazendo nada. Você está tomando um banho, ouvindo uma música, você vai ter um insight, vai ter um clique para falar, puxa vida, eu posso fazer tal coisa. Mas também a gente pode, tem coisas que a gente pode fazer para provocar esses insights. Ah, sem dúvida. Uma que você falou, não ficar procurando, porque você vai ficar procurando, você não vai achar. E outra coisa, quando a gente estiver fazendo uma coisa, foco no que você está fazendo. Foco. Desliga o celular. Enfim, desliga os estímulos que você tem externo. Para você focar naquilo que você está fazendo. Porque se você estiver com o pensamento ali, é na, é mindful, como eles falam, uma palavra em inglês, eu não lembro. Mindfulness. Mindfulness. Que é o foco na... Você está ali, presente no que você está fazendo. É presença. Quando você tem presença, também é uma forma de vir um insight de propósito. O que mais que a gente pode fazer? Por exemplo, você quer saber qual é o seu propósito? O que é que você faz de graça? O que é que você faz com o maior prazer que você não cobra? De graça. Ó, isso aqui que eu e a Rosa estamos fazendo. Ninguém está fazendo o que a gente faz. se você não tivesse questões de dinheiro nem de tempo e você faria tranquilamente de graça, tem muito a ver com o seu propósito. O seu propósito. O que você faz bem, o que você faz de melhor. Pensa nos seus valores, nas suas crenças. Porque o propósito está muito ligado ao que a gente acredita. O que move a gente. O que eu levo em consideração antes de agir. São os meus valores. De repente, a gente tem alguns freios. Eu devo fazer ou não devo fazer? Então, os nossos valores impactam no nosso propósito. Pensar em... ... ... ... ... ... ... Está travando aqui para mim, Rô. ... ... ... construir. E o que é tão abundante na minha vida é que eu posso compartilhar com o outro. Então, é algo que não é... Não vai... Então, quando você descobre esse propósito, um desafio maior do que achar o propósito é agir o propósito. É realizar o propósito. Marcinha, está pausado... Está voltando? Voltando, Sandra? Para mim, voltou. Mas ficou um tempão aqui... Voltou. Não sei o que você falou. Calma que volta. É a minha. Calma que volta. É. Calma que eu volto aqui. Pode deixar. Pode deixar que a gente... A gente retoma. Então, quando a gente começa a se conectar com o nosso propósito, a gente entra no desafio maior que é o agir. É a ação, né? Porque agir o propósito, realizar o propósito vai requerer de você esforço, determinação e persistência. Então, o que a gente vê, de novo, são pessoas que têm um mundo de coisas a serem feitas e que não realizam, não fazem, não agem. Então, não adianta eu encontrar o meu propósito se eu não colocá-lo na minha vida, como parte da minha rotina. Ah, não. Então, eu tenho de achar... É a mesma coisa que o quê, né? O que tem o propósito. Exatamente. É a luz embaixo da mesa de novo. É a luz embaixo da mesa de novo. É verdade. Tem use, porque senão, inclusive, você tem um talento, você usa. Porque senão você vai perder, vai atrofiar. Porque você não está usando. Isso. Por isso mesmo que é algo que é de nossa inteira responsabilidade. Outra coisa, Rô. Outra coisa, né? Quando a gente fica falando de propósito, as pessoas acreditam que o propósito é único. Tipo, ah, eu tenho esse propósito e eu vou ficar com ele até o resto da minha vida. Não. A gente pode mudar de propósito. Porque às vezes aparecem coisas mais grandiosas, que vão te trazer mais, não é luz, mas te trazer mais tranquilidade, mais flow, mais flow. Então o propósito, ele não é único e não é pra vida toda. Você pode mudar, porque às vezes a gente tem um propósito e que a gente está fazendo e aquilo está fluindo legal. Está no flow. Você está no flow. mas chega uma hora que de repente não rola mais. Aquilo parou. Você não tem mais esse flow. Você não tem mais essa fluidez. Então, peraí, questiona, pergunta. Não fica batendo, dando murro em ponta de faca. Porque quando a gente fala e a gente fica vendo as leituras que a gente faz e falam de propósito, parece que aquilo é pro resto da vida. E não é. Não é porque você pode melhorar com a pessoa, você pode crescer e evoluir e você pode ampliar a coisa. É. Na verdade, não ficar no quadrado. A gente, ninguém está na nossa cabeça dizendo que tem que mudar. As necessidades do mundo podem mudar e você pode enxergar isso e mudar o seu propósito desde que você seja abastecida com isso. Não adianta eu ter um propósito que vai exigir de mim esforço. O propósito é o que eu tenho em abundância. É o meu talento, é a minha habilidade, é o que transborda em mim. E aí eu vou dar pro outro. É a mesma coisa. Eu amaria ter o talento de cantar e poder cantar pros velhinhos nas casas de repouso. Mas eu não canto. Eu iria assombrar a vida desses coitadinhos desses velhinhos. A gente lê pra eles. Exatamente. Por isso mesmo. Eu tenho de pensar em algo que eu tenho em abundância. Senão eu vou entrar em sofrimento de novo. Por isso que o propósito é uma viagem ao seu eu interior. É uma viagem de novo de autoconhecimento. Eu vou buscar em mim o que eu tenho e o que o mundo necessita. Isso tem de ser, tem de estar em harmonia. O que eu tenho, o que sobra em mim e o que as pessoas estão precisando. E tem de ser alguma coisa... Não é o que os outros pedem pra gente fazer. Porque tem um problema aí, né? Porque às vezes a gente tem uma pessoa que a gente admira e meio que segue e tal. Então se a gente tiver uma personalidade um pouco mais fragilizada, a pessoa diz ah, vai lá e faz tal coisa que isso aí é propósito. Não, peraí. Isso é o teu propósito, não é o meu. Então é uma coisa por isso que o autoconhecimento é louco. De novo, propósito, propósito é autocentrado. Eu não posso determinar um propósito pra minha vida escorado em ninguém. O propósito vem de mim, sai de mim e entra em mim. Então tem que ser algo genuinamente meu, da minha identidade, da minha natureza que não vai, eu não vou sentir dano nenhum oferecendo pro outro. Então assim, é muito fácil você preencher um questionário o que é propósito se você não se conectar com você, com a sua verdade e decidir agir de fato. Então é o momento da vida que você fala eu tô aqui pra fazer o quê? Eu tô sentindo que eu tô caminhando e não tenho direcionamento. O propósito vai me preencher. Travou, pessoal? Travou todo mundo? Se nós conseguimos fazer isso, o propósito é seu. Encontrou. O meu propósito de vida é inspirar o outro a acreditar realmente que ele é genial. Então eu tenho essa habilidade de encontrar no outro o talento que ele tem. e eu faço isso de maneira positiva. É muito natural em mim encontrar o que o outro tem de melhor. Muitas vezes ele fala nossa, mas você é isso? Porque a gente tem também uma leitura equivocada de nós porque o autoconhecimento tá muito distante de nós. Então muitas vezes o outro fala coisas que a gente tem que a gente às vezes ignora ou às vezes pra nós é tão natural que a gente não acha que é uma coisa tão legal. A gente nem percebe. A gente nem percebe que tem e aí tem que precisar o outro dizer. Nossa! Exatamente. É muito doido isso. E se você não tiver no momento de ótimo... A gente tem muita essa coisa da vergonha da inveja disseram pra gente porque vão achar que a gente é egoísta. Tem essas coisas, né? Ah, ela tá se achando. É, a gente acaba acreditando no que a gente tem de menos porque o brilho incomoda. A gente falou isso na outra live, né? Quando a gente demonstra que a gente tem um brilho no olhar que a gente tem uma vida interessante que a gente tem interesses quanto mais interesse eu tenho o mais interessante eu sou. Porque se você se sentar ao lado de uma pessoa que tem interesses sabe? É uma lição muito simples. Sabe quando você senta pra conversar com alguém e a pessoa vai de novela a Shakespeare ela fala de todos os assuntos é uma pessoa nutrida de conhecimento de vida de interesse pelas coisas ela ouve também é mais fácil só que a gente é criado a gente é criado pra diminuir o nosso brilho pra não ofuscar ninguém porque isso incomoda o outro e às vezes se a gente não tá com a autoestima equilibrada quando o outro fala você é excepcional nisso você às vezes não acredita e se você estiver num momento saudável interessante atento a você você acredita você vê aquilo como verdade por isso que quando eu fiz uma eu fiz uma enquetezinha no final de semana qual é a palavra qual é o maior desafio do ano pra você numa palavra ah lá se 20 pessoas responderam 18 responderam foco porque o foco hoje a gente tem falado isso insistentemente a gente tem falado a gente tem focado no outro a lição de casa é focar em nós né olhar pra nós mesmos e tentarmos a história da nossa vida a história da nossa família as lições que a gente já aprendeu os tombos que a gente levou e se você contar você tem mais vitória do que tombo porque se você levou um tombão e levantou você já é um vitorioso sabe então a gente precisa resgatar a nossa história resgatar a pessoa que a gente é pra se sentir feliz com esse resultado a ponto de entender que a sua felicidade pode contaminar o outro como eu já disse a felicidade é a resistência então a gente tem de mostrar pras pessoas que é possível ser feliz ainda que com uma vida mais simples a gente deseja pra todo mundo abundância sucesso aliás eu tava vendo sucesso quer dizer ato de suceder sucesso só acontece depois de uma ação então a gente tá falando aqui olha algumas algumas lições pro propósito autoconhecimento conhecer as suas habilidades conhecer os seus talentos os seus valores gente se contaminar de gente boa pelo amor de Deus senta na minha travou de novo que vai te agregar que vai te vai fazer com que você se sinta vivo tá ruim tá travando vivo quem tá travando Cris fala aí pra gente voltou tá tudo em ordem vocês estão muito quietos vocês não fazem pergunta porque eu falo muito então vamos lá voltou pessoal quais são os ingredientes pra este bolo propósito como é que a gente pode pra quem quer buscar pra quem quer ter esta plenitude de vida de se libertar do vazio existencial né de buscar a felicidade de ter uma vida mais longa então qual é a receita quais são os ingredientes pra este bolo propósito autoconhecimento então a gente tem aí a gente vira e mexe a gente fala de alguma dica de algum exercício pra desenvolver o autoconhecimento uma coisa que é bem legal pra autoconhecimento é meditação a meditação é uma coisa que parece louca ainda mais eu Rosana falando de meditação que até 5 anos atrás mais ou menos eu era absolutamente contra a meditação não contra mas tipo eu não sou capaz de fazer eu sou muito agitada eu sou muito ansiosa eu começo a fazer meditação enfim mas por que? porque a gente não vai a fundo não vai aprender como é que faz esse negócio a gente acha que meditação eu posso perguntar aqui meditação é não pensar em nada é impossível a gente não pensar em nada é impossível pensar em nada morreu observa vê respirar qual que é o teu momento acelerado né percebe como o teu pensamento ele vai de um lugar pro outro mas percebe só não corta deixa ele fluir isso é meditar gente meditar não é ficar sem pensar pensar né calma benefícios quatro benefícios quatro benefícios da meditação né a meditação ela te leva pra atenção plena né que é o mindfulness sim ela te ajuda na concentração ela melhora o seu humor ela alivia o estresse e ela traz a consciência de si mesmo sim por isso que ela é tão importante ela é milenar meditação existe há milênios sim na invenção nossa e a gente acho que desde acho que ela é chinesa japonesa não sei ela é oriental né não sei se ela é eu não sei se ela é japonesa ou chinesa mas enfim se for chinesa quanto tempo já a China quanto tempo antes de crise a China já é as dinastias né as dinastias chinesas quanto tempo antes então se ela existe até hoje ela não tenha um benefício por gente você travou? vou estou sozinha aqui travou? voltou fui eu que travei foi você voltou voltou outra coisa que libera que ajuda humor gente vamos ter bom humor pelo amor de Deus né a Raquel a Raquel colocou aqui yoga yoga também faz com que você se conecte com você que você desacelere o pensamento que você tenha consciência de quem é você é bastante interessante também a yoga a gente pode a gente está voltando aí tem uns 10 minutinhos eu vou resumir a Rock Sound a Rock Sound fez uma pergunta aqui o que é a autoansiedade isso nos trava não nos deixa focar com certeza é Rock Sound Mel é com certeza viu a ansiedade é um dos grandes bloqueadores nossos de pensamento fluir naturalmente por quê? porque a ansiedade você está sempre lá na frente e a gente precisa aprender a viver o presente não é viver o passado ele só é ensinamento é só aprendizado o futuro não existe ele está lá não está na nossa mão o que está na nossa mão é o aqui e o agora então a gente precisa aprender a viver o presente e a meditação é uma das ferramentas que vai nos ajudar a estar no presente a por isso a meditação ajuda na cura da ansiedade porque te tira de lá da frente porque quando você começa a perceber teus pensamentos indo você fala opa não é assim você vai conversando com você na meditação é louco travou ai que droga faz dança contemporânea é ótimo também tudo o que você faz que depende só de você é excepcional é excelente é isso que a gente tem de fazer ah meu Deus e focar em focar em nós mesmos pra se autoconhecer a gente tem aqui a Luciana eu queria deixa eu achar que é a Luciana se vocês quiserem seguir alguém que acabou isso mesmo Sandra alegria bom humor bom humor ajuda suave conexão é uma página que tem aqui no Instagram da Luciana a Luciana é uma pessoa que este ano encontrou o propósito da vida dela e se você olhar pra foto dela na página dela é uma foto de felicidade plena de equilíbrio porque ela está fazendo ela se conectou com ela mesma ela achou a essência dela pra gente pra gente feliz faz com que você impacte a vida do outro beneficie o outro e se esse outro se sentir na obrigação passar pra outra pessoa esse benefício será maravilhoso então eu vou terminar 6 minutos eu só vou terminar a minha fala com um resuminho de como achar o propósito primeiro nada de acelerar curta o caminho preste atenção nos seus movimentos no seu aprendizado na sua história de vida pra que você se conscientize do que você faz pelo qual você é apaixonado o que você faz que você ama fazer que você entra em flow que você entra numa viagem maravilhosa né busque pessoas que te inspirem leia bastante leia coisas que te deem prazer que te conectem com você a leitura ainda que não seja técnica ela deixa você quietinha consigo mesmo é um ato muito solitário e que te abre a percepção de mundo né e quando você achar o seu propósito conta pra gente eu vou ficar muito feliz em saber que vocês encontraram aí um direcionamento de vida eu fico à disposição de vocês pra conversar sobre isso eu sempre amei conversar sobre propósito pra mim não é uma moda essa conversa que a gente tem aqui nesse projeto meu e da Rosana embora a gente leve de uma maneira bastante leve esse papo a gente quer trazer pra vocês uma consciência de vida mais mais feliz a gente quer que vocês acreditem realmente que o amor é a cura do mundo e que nós somos uma vida substanciosa a gente nós somos uma competência nós somos uma competência a gente pode muito fazer bem a todos que estão à nossa volta e é muito bom pra gente quando a gente desliga essa live a gente sente saudade mas a gente fica muito feliz é uma sensação incrível deixa eu falar pra esse pessoal que tá assistindo tem uma galera legal aqui deixa eu falar deixa eu falar pra essa galera que nós estamos montando uma oficina de propósito mas é uma oficina gratuita não saiam porque nós não vamos vender nada nosso propósito é realmente expandir conhecimento expandir informação conversar com vocês aquilo que a gente acredita que é um caminho de busca da nossa felicidade um caminho pra gente se tornar um ser humano melhor pra nós e pras pessoas que estão à nossa volta então eu e a Rosa a gente tá conversando de fazer uma oficina de propósito e aí eu gostaria de saber se vocês topariam fazer essa oficina pelo Zoom aí a gente vai fazer passo a passo caminho a caminho como é que a gente consegue descobrir o nosso propósito nós vamos fazer junto com vocês eu até fiz aqui um grafiquinho que é o diagrama de Mark Win que é o passo a passo que é o que a gente vai usar na nossa oficina não sei se vocês conseguem ler mas é o que eu amo fazer o que o mundo precisa aquilo que é bom o que você tem de bom aquilo que você que você recebe o que você é pago pra fazer, enfim então se vocês tiverem quiserem fazer essa oficina basta mandar no direct da Rose ou no direct do historietas o e-mail de vocês pra gente formar o grupo e passar depois passar direitinho a data dessa oficina e a gente vai fazer isso via Zoom tá pra gente poder ir compartilhando com vocês de uma forma Rose, eu não sei se o pessoal tá falando mas porque eu não consigo enxergar que não anda então quem quiser oficina uma oficina gratuita que eu e a Rose vamos disponibilizar pra vocês e aí na segunda-feira eu e a Rose vamos nos reunir pra gente esquematizar mais ou menos a gente tem o dia né Rô eu acho que é 2 de fevereiro 2 de fevereiro ou 17 mas a gente passa aí uma agendinha a gente passa aí uma agendinha porque a gente vai fazer junto este caminho de propósito vai cair gente vai cair obrigada obrigada pela participação gratidão mesmo por vocês estarem conosco e juntos somos mais fortes e somos melhores obrigada Raquel Sandra Lu obrigada 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 Cristiane Fafal 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 não falou nada tava quietinha Fafal beijo obrigada amigona linda do coração obrigada obrigada Sandra beijo 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 fiquem com Deus beijo beijo alegria felicidade beijo